Este é o lema do nosso projeto, ligar a academia de forma efetiva por dentro, nos seus cerca de 80 organismos, e ligá-la de forma efetiva aos estudantes. Pegar um pouco naquele exemplo que foi o último novembro de 2010, em que a Académica, pela última vez, saiu à rua à séria e conseguiu a vitória que conseguiu, com a retirada das bolsas do 70 a 2010. Isto porque vamos ter um ano muito complicado, um ano em que, para além da crise que todos nós sabemos já bateu à porta, o ensino superior vai sofrer talvez o maior assalto de sempre. Estamos a falar do novo regulamento de atribuição de bolsas, que já deixa 10 mil estudantes sem bolsa, e a Académica vai enfrentar esse ano, que será o mais difícil que a nossa geração já enfrentou, mas também é o ano em que a Académica faz 125 anos de história, é necessário que, uma vez por todas, consigamos ter uma organização diferente dentro da casa, consigamos perceber que há causas que são da Académica e não são apenas da Direção-Geral ou de meia dúzia de núcleos ou secções. E esta ligação é exatamente aquilo que nós propomos para a Académica, para uma Académica mais forte, num ano em que é extremamente fundamental e imprescindível que isso aconteça. Espero que a Universidade ainda esteja aberta, o corretor disse que poderia fechar. Espero, sobretudo, que a Universidade perceba e esteja sempre receptiva a falar com os estudantes, sobretudo com a Associação Académica de Coimbra e consigamos, em todos os momentos, naquilo que realmente importa, porque está em causa a Universidade, está em causa os estudantes que são o motor da Universidade e da Académica de Coimbra, consigamos juntos, de preferência, combater lado a lado nas batalhas que, de certo, infelizmente, surgirão. Espero que daqui a um ano essas relações se mantenham e consigamos ter uma boa relação na defesa da Universidade de Coimbra, na Associação Académica de Coimbra, mas sobretudo dos estudantes da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, na Associação Académica de Coimbra,